Não precisa me dizer que não me quer Eu percebo pelo gesto e pelo olhar Que seus gostos já não são os mesmos gostos do nosso tempo Eu me lembro que era fácil lhe agradar Que bastava o meu amor pra ser feliz De repente o que sou já não lhe importa neste momento E foi o que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Por que seu jeito indiferente quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Não precisa me dizer que vai partir Seu olhar pela janela já me diz Que você está sonhando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro quando a gente começou Sua estrada terminava sempre em mim Já não sou mais o seu ponto de chegada Fico sozinho O que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Por que seu jeito indiferente quando me aproximo Quem foi que aconteceu com a gente Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Quem transformou as nossas vidas E se tornou a palavra Quem foi que aconteceu com a gente